Um homem agoniza, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que o seu estado é sem esperanças. É permitido poupar-lhe alguns instantes de agonia, abreviando-lhe o fim? Mas quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem até a beira da sepultura para em seguida retirá-lo? Com o fim de fazê-lo examinar-se a si mesmo e modificar-lhe os pensamentos? A que extremos tenha chegado um moribundo, ninguém pode dizer com certeza que soou a sua hora final. A ciência, por acaso, nunca se enganou nas suas previsões? Bem sei que há casos que se podem considerar com razão como desesperados. Mas se não há nenhuma esperança possível de um retorno definitivo à vida e à saúde, não há também inúmeros exemplos de que, no momento do último suspiro, o doente se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes? Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele da maior importância, pois ignorais as reflexões que o seu espírito poderia ter feito nas convulsões da agonia e quantos tormentos podem ser poupados por um súbito clarão de arrependimento. O materialista, que só vê o corpo, não levando em conta a existência da alma, não pode compreender essas coisas. Mas o espírita, que sabe o que se passa além túmulo, conhece o valor do último pensamento. Aliviai os últimos sofrimentos o mais que puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, mesmo que seja em apenas um minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Aquele que está desgostoso da vida, mas não querendo abreviá-la, será culpado indo procurar a morte num campo de batalha com o pensamento de torná-la útil? Quer o homem se mate ou se faça matar, o objetivo é sempre o de abreviar a vida e, por conseguinte, há suicídio de intenção, embora não o haja de fato. O pensamento de que a sua morte servirá para alguma coisa é ilusório, simples pretexto para disfarçar a ação criminosa e desculpá-la aos seus próprios olhos. Se ele tivesse seriamente o desejo de servir à pátria, procuraria antes viver para dedicar-se à sua defesa e não morrer, porque uma vez morto já não serve para nada. A verdadeira negação consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil, em enfrentar o perigo e oferecer o sacrifício da vida antecipadamente e sem pesar, se isso for o necessário. Mas a intenção premeditada de procurar a morte, expondo-se para tanto ao perigo, mesmo a serviço, anula o mérito da ação. Um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um semelhante, sabendo que ele mesmo sucumbirá. Isso pode ser considerado como suicídio? Não havendo a intenção de procurar a morte, não há suicídio, mas devotamento e abnegação, mesmo com a certeza de perecer. Mas quem pode ter essa certeza? Quem diz que a providência não reservará um meio inesperado de salvação no momento mais crítico? Não pode ela salvar até mesmo aquele que estiver na boca de um canhão? Pode ela muitas vezes querer levar a prova da resignação até o último limite e então, numa circunstância inesperada, desvia o golpe fatal. Os que aceitam com resignação os seus sofrimentos por submissão à vontade de Deus e com vistas à sua felicidade futura, não trabalham apenas para eles mesmos e podem tornar os seus sofrimentos proveitosos para outros? Esses sofrimentos podem ser proveitosos para outros, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, as privações e os sacrifícios que se impõem contribuem para o bem-estar material do próximo. moralmente pelo exemplo que dão com sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode incitar os infelizes à resignação, salvando-os do desespero e de suas funestas consequências para o futuro. Se você gostou, aproveite, clique no sininho para receber nossas notificações e compartilhe. Quem acredita na paz, divulga o bem. ó Ó Á Ó Ó Ó Ó Ó